Salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir à Vale do Fim dos 7 Miser Records do canal 7 Minutos. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer vocês, velho. A gente já tá quase batendo 33 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Todo dia que passa, a gente cresce mais, mais e mais e mais. Eu devo tudo isso a vocês, mano. Muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Lembrando vocês, temos vídeo todos os dias aqui no canal. 4 vídeos por dia, então deixa o seu like. Se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Me sigam também no Instagram, é a rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, te react, o que vocês quiserem. E é isso, tamo junto, rapaziadinha! Lembrando que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo. Dê uma moralzinha lá. Dito isso, vamos pro som. Então vamos lá, rapaziadinha! Já tô com o meu fone direto pro canal 7 Minutos. Lucas na RT, Vale do Fim. Produção 808 Under em 3, 2, 1, play! Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos do Spotify nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Nossa, eu não fazia ideia. 7 Minutos do Records. Nossa, que arte braba, mano. Jordan da Aldeia da Folha, Máscara da Ambu, a Curaminha ali atrás, o Pergaminho nas costas. Nossa. Pensamento de Rousseau. Espera que isso aconteceu comigo, o meu motivo pra puxar o gatilho. Tenho cantado tanto sobre esses personagens que eu tenho medo de que nem faz se importa Já o Tá sobre mim Como sendo ouvido por milhões Nesse mundão dentro de mim Ainda não sinto só Eu acho que escondido na minha voz Existe um grito de socorro Você consegue ouvir O que será que você sentiria Se soubesse que eu me joguei Do vale do fim Tanto insegurança Desde que eu era criança Chorando sem ter motivo O que é de errado comigo Me diz porque eu preciso sorrir Se por dentro eu só quero gritar Deixa lágrima, vou tomar um rio Pra eu dar fogão Te entendo, irmão, te entendo, velho O problema da solidão É que eu sinto medo do que eu penso Quando eu tô sozinho Milhões de paranoia sem razão Acho que meu pensamento é meu inimigo Eu tenho desconfiado das pessoas Sempre duvidando das suas regais intenções Quantas pessoas eu julgava boas E hoje em dia eu tenho nojo das suas opiniões Meu Deus Forra o problema da tela Eu abro o meu celular Volta a sair sangue da tela Ninguém liga pra fazer o bem mais A gente só liga pra filtros e redes sociais Só rivais, sem aliados A gente cuida da vida dos outros Do jeito errado Ninguém liga pra saber como você tem passado Só ligão pra poder falar mal do seu passado E eu lembro de ser só um menino Muito antes de depressão ou ansiedade Pedindo pra que as lágrimas fossem sorrisos Só me esqueci de pedir pra que os sorrisos fossem de verdade Uma vez ouvi dizer que todo homem nasce bom Mas o mundo o torna um corrompido Será que isso aconteceu comigo? O meu motivo Pra puxar o gatilho Tenho cantado tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo de que nem nem vai se importar Se eu cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões Desse mundão dentro de mim Ainda me xingiu sozinho Eu acho que escondido na minha voz Existe um grito de socorro Você consegue ouvir O que será que você sentiria Se soubesse que eu me joguei do vale do vale Tanto insegurança Desde que eu era criança Chorando sem ter motivo O que é de errado comigo Porque eu preciso sair Se por dentro eu só quero gritar Deixa a lágrima formal Meu Deus do céu, Lucas Nossa, mano Tipo, não deu pra sentir Todo o sentimento Que o Lucas queria passar nessa música Sabe, velho? Tipo, sobre insegurança Sobre depressão Sobre o passado dele Sobre ele cantar sobre ele E o povo não vai querer Porque ele faz rap de personagens de anime Sabe? Mas, mano Pelo amor de Deus, cara Eu não aguentei não, mano Eu chorei, cara Chorei mesmo Porque meio que eu me identifiquei Com umas coisas que ele falou ali E, cara É foda, mano Tipo Cara, foi uma música Com muitas verdades Sabe, cara? Tipo Se você para pra pensar Sobre o que ele cantou, mano Isso é fato No mundo atual Da sociedade que a gente tá Sabe, mano? Ninguém se importa com o outro, mano Só que essa vez Sobre rede social Tipo Todo mundo finge Tá muito bem Sempre nas redes sociais É só foto sorrindo É só foto ostentando Desbanjando as coisas Querendo passar que Que, nossa Eu tô muito bem Eu tenho muito dinheiro Só que na real Não é bem assim Sabe, mano? E, cara Aquela parte que ele falou Que quando ele olha Pra tela do celular Só falta sair sangue da tela, mano Pelo amor de Deus, mano Cara, tipo É por isso que eu gosto De 7MC Records Sabe, mano? Porque você não fica Só no personagem Que ele tá cantando Ele tá cantando Sobre ele, cara Tipo Nerd Hits Ele canta Sobre um personagem De um anime Que não tem nada a ver Com ele, mano Mas, tipo Nos 7MC Records Ele canta sobre eles E sobre os sentimentos deles Sabe, mano? E isso eu acho Muito da hora, mano O Lucas tá de parabéns, velho O que ele fez nessa música, mano Meus parabéns, velho Mano, vai pedindo 7MC Records aí, cara Porque eu quero reagir A todas as músicas, mano Na minha opinião O melhor quadro deles É 7MC Records Porque, sério Dá pra você entender Um pouco mais Sobre eles mesmo, sabe? E, mano Muito da hora, velho A mixagem é absurda A voz do Lucas Monstra Letra Não preciso nem comentar, velho Aquela arte Ele ficou muito boa também, mano E... Parabéns, mano Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Temos vídeo todos os dias aqui no canal 4 vídeos por dia Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Conto com a ajuda de vocês Me segue também no Instagram É a rede social que eu mais sou ativo Pode conversar comigo por lá De react O que vocês quiserem Sempre tento responder todo mundo E é isso Muito obrigado pela companhia de vocês Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rap de vídeos Pra eu reagir E é isso, mano Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau